. 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 Mentira. Nossa. Você que passa a selfie? Nossa, cara que você morre, velho. Maluco, eu dropei uma sniper ali, velho. Falei, ah, tá de brincadeira. Falei, ah, tá de brincadeira. Ô, Lucas, nessa escada tem dois caras. Ah, já era, já me viu. Você foi avistado. O inimigo tem a sua localização. Tem mais um. Embaixo. Vai ter mais um. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Tem mais um aqui. Segundo andar, tem. É. Para. Mais um. Ai, cara. Boa. Mais um, mais um, mais um. A vida. Morreu. Boa. Ó, tem mais um, tem mais um, tem mais um, tem mais um. Consegue passar a selfie? Consigo não. Tô sem. Mais um aí, ó. Mais um embaixo, tem mais um embaixo. Tem mais um embaixo. Fica vivo aí, ô. Ô, Piro, nice. Vai ter a mão aí. Ai, cara, no finalizando. Deveria ter rilado não, mano. Eu achei que era só um que tinha. Tão chegando. Vamos chegando. Ai, cara, a gente volta aí. Tô vazando. Tem mais um, tem mais um, tem mais um. Mais um. Mais um, tem mais um. Ai, cara, ai. Luz É, mosquei Errei muito tiro, era dois Era dois Com caixa Ah, caixa como é que tá? Tá safe? Remobilizando, vai se vingar Farapo Lodote tá safe Caralho, que susto Maluco, não acho meu munição Caralho Guarda aqui na frente Tem dois aqui na frente E um ali ó Guarda que eu tô sem munição Em vez de sniper Derrubei dois hein Doze mano Vai Vai As costas aí, as costas, as costas, as costas Só tem mais um eu acho Um, dois Um aqui ó O Farrapa aqui ó Que que é o farrapa? Entrou aqui ó Comigo ó Só enfia bala nesse cara aí Vai Cara eu acho que a gente consegue cair lá de novo Tem um cara de frente Tem um cara de frente Calma aí, eu tô voltando agora. Já me viram. Tão nas costas. É, deu não. É um time inteiro lá, nem cai lá. É, não dá não. Cadê meu tiro? Tem cara aí, amarelo. Tem reforço chegando na área. Acho que tem gente do seu esquadrão fora da zona segura. Pô, tem muito cara aqui. Ah, que sacanagem, velho. Veio dois, cara. Limpei um ali, cara. Ó, Farrapa, cuidado com o cara direito aí, ó. É muito caro que tem aí. Vamos juntar, vamos juntar. Comigo aqui, ó. O cara fez a play mais feia da vida dele. E o cara ainda dá igual finalizador. É, velho. Esse cara é foda, né, mano? O cara me finalizou ali do jeito mais bosta possível. O bagulho é reunir de novo. Vamos pra cá, galera aí. Tem estações de compra mobilizando na sua área. O cara é aqui no chão, ó. 2 comigo Boa Arma de arrajado não quero não. Tem bastante arma aqui. Arma aqui, arma ali. Tem loja aqui. Quer comprar o alvante? Vou fazer. Mais um, mais um. Boa. Era perdidão. Merditaço. Tem IPQD chegando aí. Faz o vante aí. Acabou de comprar ali. Ó, dinheiro tá lógico. Vou fazer vante. Então. Caralho, tô com solução. Do lado ali tem um cara ali. Equipe o latical. Acabei de comprar a cara na rua aqui, parece. Aqui, aqui, ó. Tô na rua. Caído. Tem um cara ali, vou soltar o ataque. Matei um. Ó, bora arrojar lá. Matei dois. Ali, outro aqui, ó. Outro aqui, ó. Lá de cá, ó. Beleza. Passando o colete. Vamos... Pegar... Tá com você aí, hein? Fala que sumiu. Moleque sumiu. Não, tá aqui, ó. Mas cadê? Tá aqui. Comeu, 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 ó. Boa. Bora pegar safe. Acho que dá. Tem loja ainda. Será que dá? Acho que não dá tempo não, hein. Tem que comprar um, eu compro outro. Beleza. Vocês caem com a gente. É, se puder... Comprei um. Sinalizar lá pra nós. Tipo, onde os caras... Dá um monte de vante aí. É, dá um monte de vante aí. Eu preciso de colete. Tá aqui. Verde. Beleza. Ali dentro, ó. Ai, me viram. Do lado, do lado. Rasgado. Rasgadíssimo. Tá platicado. Um gás. Tá ligado. Peguei ele. Ó, só segura. Que é nosso isso aqui, ó. Segura que esses caras vão ter que vir. Segura. Só segura. É, eu dou ele é segurar, né? Não, dá. Por que não? Isso aqui. Só marca. Paralho, soluço. Tão vindo, hein. Ali em cima, ó. Caiu. Caiu. Embaixo. Ali na frente, ali na frente. A nossa, a nossa, a nossa. Calma, calma, calma que é nosso. Obrigadíssimo, boa. Nice. Jogô, Ness. Pô, se tiver nuca aqui, ele vai fazer, hein. Não queria falar nada, não. Let's bora. Se tiver, só falta ganhar mais duas. Então. Direto. Mas acho que não tem, não. E aí, vou ter conteúdo pra semana inteira agora. Postar no YouTube. Tem canal? Tem canal? Manda no chat aí. Aí sim. Só um... Santana no Gaming. Inscreve lá, é nóis. Bom de novo? Vamos.